Casa Grande em Chovais, o que tem de presente aqui pra mamãe? Você não imagina, a vitrine tá transadíssima, maravilhosa. Eu aposto com você que qualquer item que você vai levar, a mamãe vai gostar muito. E qualquer toalha que você compra na loja, pode gravar o nome da mamãe. Olha só, tem surpresa. Eu vou te mostrar algumas coisas, inclusive você que é pessoa jurídica, quer levar uma toalha bordada com o nome da sua empresa? Olha, eles fazem o bordado, estão bordando aqui pra uma empresa. Agora é só você trazer o disquete e eles fazem esse bordado pra você. Vou te dar um preço aqui que é o jogo de banho brisa. Duas peças, quantos Marcos? Apenas três parcelas de R$ 6,50. R$ 6,00, três parcelas de R$ 6,00. Tá aumentando o preço porque é dia das mães, dá pra abordar o nome da mamãe. E tem muita coisa, loja completa, são produtos nacionais importados. Aquele conjunto finíssimo, em lese, todo transado tem também, né Marcos? É isso aí, a variedade é muito grande, Mônica. Então você pode vir conferir, não vai sair sem presente aqui pra mamãe. Tenho certeza que sim, olha. Cobertor, tá chegando friozinho, cobertor Paraíba Casal. Tem várias cores pra você escolher, três parcelinhas de R$ 3,50, é isso mesmo? É isso aí, aceitamos todos os cartões de crédito, tá? É só vir que a gente conversa. Então vamos lá, porque tem forma de pagamento. Olha, dá uma olhada nesses pegadores de panela, tem um mais lindo que o outro, tem do menininho, da menininha. É uma lembrancinha muito legal pra mamãe, pra sogra, né? Pra mãe da namorada, vai fazendo a média. Vamos lá, aqui você vai ter o seguinte, um roupão em lese, tem a colcha, tem o ali completo pra você. O preço desse roupão, três parcelas? De R$ 15,50. Três de R$ 15,50, eu vou te dar todas as dicas. Se você disser que viu uma dessas ofertas no Shop Tour, ganha essa toalhinha de bandeja. E é de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h, Maria Marculina 650 e também no 348. Telefone pra gente, Marcos. 6-6-9-3-8-9-4-1. Com o estacionamento na Maria Marculina, no 591 Casa Grande, em Chovais, não perca. Com o estacionamento na Maria Marculina, no 591 Casa Grande, em Chovais, não perca.